E que tal outro lugar, na sua casa ou pra minha vida, você escolhe Tristeza vai se matar, com uma dose de alegria E você completando meu dia Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Vermelho e controlado, o meu dia esparrenhado Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Vermelho e controlado, o meu dia esparrenhado Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Que, que, nunca, baby E que tal outro lugar, na sua casa ou pra minha vida, você escolhe Tristeza vai se matar, com uma dose de alegria E você completando meu dia Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Vermelho e controlado, o meu dia esparrenhado Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E será a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Vermelho e controlado, o meu dia esparrenhado Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo E será a minha semana, meu fim de semana, meu feriado